Transformar vidas através da tecnologia. Esse é o objetivo do Comitê para a Democratização da Informática, que há mais de 20 anos promove inclusão social e empoderamento digital em comunidades em situação de vulnerabilidade social. Milhares de crianças, jovens, adultos e idosos já participaram dos programas gratuitos oferecidos pelo CPDI e escreveram uma nova história a partir dos conhecimentos conquistados. O Rede de Inclusão está começando e a gente conta melhor sobre o trabalho do CPDI. E o nosso convidado é o Heitor Blum Santiago, que é diretor executivo do CPDI. Seja bem-vindo ao Rede de Inclusão. Michelle, é uma oportunidade que a gente tem de divulgar o nosso trabalho. Nós é que agradecemos esse convite. Seja bem-vindo ao Heitor, então a ideia do Comitê é promover, usar a tecnologia para combater a desigualdade social, enfim, e promover também o empreendedorismo, né? Sim, a questão do CPDI é para a cidadania. A informática é meio, mas como nós sabemos, a informática tem uma importância crucial nos dias de hoje, na vida do cidadão. Então, a forma que nós proporcionamos a inclusão, a inclusão tanto digital para promover a inclusão social, é usando a tecnologia. E como foi que tudo começou? Como que o Comitê começou a desenvolver esse trabalho, que já, inclusive, já fazem mais de 20 anos, né? Sim, nós completamos em 2021 20 anos de um trabalho, então, de dar oportunidade para as pessoas aprenderem a usar computador e, com isso, terem uma bagagem maior para se candidatarem no mercado de trabalho, inclusive para uso próprio e entender melhor, porque hoje, todas as empresas, bancos e uma série de situações utilizam a tecnologia. Então, é importante que o cidadão entenda um pouco dessa tecnologia e como utilizá-la em seu benefício. O trabalho de vocês, ela é uma organização da sociedade civil. São pessoas voluntárias que participam ali, os professores, os coordenadores, enfim, do comitê? A diretoria do CPDI é voluntária. Agora, os colaboradores, eles são remunerados pelos projetos. Então, os educadores são remunerados, os pedagogos são remunerados, quem faz a parte financeira, a prestação de contas, as compras, tudo, essas pessoas são contratadas pelo CPDI. Agora, quem efetivamente dirige a organização é um grupo de voluntários. E quem participa dos cursos é totalmente gratuito, né? Sim, isso é financiado por algum patrocinador. Então, o CPDI não tem recursos próprios. Ele tem que, então, ir em encontro de tais ou patrocinadores ou algum processo que gere recursos financeiros para poder executar os projetos. Falando em projetos e essa questão mesmo das licitações, enfim, que o CPDI participa, a gente vê ali no site de vocês, inclusive, que são diversos os projetos, né? Que atendem desde crianças até pessoas com mais de 60 anos. Crianças até 14 anos, a gente ensina, dá uma introdução à informática para essas crianças, fazendo com que elas desenvolvam programas, desenvolvam aplicativos para smartphone. Então, toda uma metodologia que faz com que elas entendam, então, o processo da informática e o que elas podem fazer com esse processo, tá? Com a informática, com o seu próprio equipamento, seu smartphone, o que ela pode produzir e como ela pode se beneficiar disso. Depois de 14 até 18 anos, nós fazemos, então, uma introdução à lógica e programação, que é a base para que as pessoas se preparem para o mercado de trabalho de programação de computadores. E de 18 a 40 anos, aí, então, já é uma programação mais para, efetivamente, ingressar no mercado de trabalho. E a terceira idade também tem espaço aí, né, seu Heitor? Sim, sim, nós temos um projeto de, se chama Sessenta Mais, que é para ensinar, então, as pessoas de mais idade a utilizarem com segurança o seu smartphone e a conhecerem aplicativos que sejam úteis no seu dia a dia, né? A questão de saúde, questão de locomoção, então, uma série de aplicativos que ela pode utilizar e facilitar a sua vida. E o seu Heitor entregou aqui, né, que a gente esteve no comitê para acompanhar uma aula do curso. A gente participou da aula de Além de Jogar, Eu Faço Jogos. São com mais de 40 alunos engajados para aprender sobre programação e como fazer jogos. E a gente preparou uma matéria. Vamos assistir? O José Henrique é engenheiro agrônomo, trabalha no mercado financeiro e, em breve, terá outras habilidades. Programar e criar jogos. Ele é um dos mais de 40 alunos que participam do curso Além de Jogar, Eu Faço Jogos, oferecido de forma gratuita pelo Comitê para a Democratização da Informática. Está sendo uma experiência bem interessante. A área de tecnologia é muito ampla. Nota-se que o mercado é muito carente de profissional e é muito legal como o CPDI prepara realmente para o mercado de trabalho, diretamente. Eu acredito que essa transição que eu estou fazendo de jogador para criador vai ser a minha escolha profissional, né? Focando um pouco mais nos jogos. E, queira ou não queira, a gente começa a desenvolver o nosso networking na sala de aula. Então, a gente não sabe quem vai acabar em qual empresa e quem pode ajudar a conseguir uma oportunidade melhor no futuro, né? Então, isso acaba ajudando bastante. A formação tem duração de seis meses. As aulas são online e os alunos têm entre 18 e 40 anos. A metodologia é baseada em princípios éticos e experiências práticas e busca formar cidadãos com olhar crítico e visão empreendedora. Então, vai ter muito essa parte, essa questão cidadã mesmo, empreendedorismo, mentoria, né? Sobre o mercado de trabalho com o pessoal de RH mesmo, das empresas. Vai ter a parte de ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que vai dar, assim, um norte para esse pessoal ter uma base de criar jogos que tenham um propósito. Que façam com que o jogador reflita sobre um determinado tema, sobre a determinada realidade. Então, o que a gente espera é que esse jovem, a partir daí, não utilize só isso para entretenimento, mas que ele possa utilizar para transformar a sua realidade e a realidade da comunidade em que ele está inserido. A proposta desse curso específico é a questão da empregabilidade mesmo, é colocar esses jovens, esses adultos aí no mercado de trabalho, que está tão necessitado de profissionais, né? A prova de que é possível alcançar novas oportunidades de trabalho com a formação, vem da própria professora. A Juliana Oliveira foi aluna do CPDI nesse mesmo curso. Logo, se apaixonou pela tecnologia e mudou oficialmente de profissão. Trabalhava fora e eu vi um dia uma reportagem sobre o CPDI e decidi mudar de carreira. E daí, eu trabalhava, eu tinha uma filha pequena, então era uma correria, né? Eu saía do trabalho correndo, pegava minha filha, ia para o curso, escutava o curso pelo celular para não perder nada da aula. Mas foi uma oportunidade muito legal porque eu acabei entrando e me apaixonei pela tecnologia. E daí, ali, eu fiquei nas aulas, aprendi bastante, eu fazia bastante exercícios fora das aulas também, para poder exercitar o meu conhecimento. E foi incrível! Descobri uma área totalmente diferente, tanto da minha área de formação, quanto da minha área de trabalho, que acabou virando a minha paixão atualmente. Então, eu saí de aluna e ter esse voto de confiança, de virar professora e de poder repassar o que eu aprendi aqui com outras pessoas, foi maravilhoso. Para quem se interessou, a boa notícia é que no site do CPDI é possível fazer a pré-inscrição para a próxima turma. Por lá, também tem informações sobre outros projetos do CPDI. Que bacana, né, seu Heitor? A gente percebe que as pessoas, é uma oportunidade de quem está querendo entrar num novo mercado de trabalho, né? Esse, além de julgar, eu faço jogos, que é o nome desse projeto, ele tem uma importância muito significativa. Pela primeira vez, nós agregamos uma série de profissionais com o objetivo de efetivamente dar empregabilidade para os jovens que se formarem nesse projeto, tá? Então, nós temos hoje assistentes sociais, pedagogos e educadores de alto nível ensinando a esses jovens a programação e fazendo com que eles tenham acesso a um mercado altamente desenvolvido na região da Grande Florianópolis e no estado de Santa Catarina, que são as empresas de base tecnológica, que desenvolvem softwares para qualquer solução. Então, existe uma urgente falta de mão de obra nessa área. Então, nós estamos procurando formar esses talentos para que eles alcancem essas vagas, alcancem essas empresas que estão oferecendo posições. Então, Santa Catarina, hoje eu diria que é o Vale do Silício Brasileiro, tá? Não existe um estado que tenha tantos municípios que tenham essa questão, essa vocação para a tecnologia e a formação de inúmeras empresas que desenvolvem software para tudo que é tipo de necessidades das empresas, tá? Então, é isso que a gente tenta passar para esses alunos, olha, está aí uma oportunidade, está do teu lado, te esforce para isso, vá até o fim, né? E você fatalmente terá uma oportunidade desse tipo. Oportunidade não só do curso, né? A gente conversou ali, enfim, com os professores, com a parte da direção também, que explicou para a gente que a intenção é colocar esses talentos que vão ser revelados ali, já tentar colocar eles em algumas empresas, né? Isso é muito importante. Sim, nós estamos trabalhando com essas empresas. Então, estamos nos reunindo com essas empresas e apresentando o trabalho que o CPDI desenvolve e sabemos que aquela empresa, ela emprega uma série de profissionais de tecnologia. Então, nós estamos mostrando, vendendo o nosso peixe, como a gente diz, né? Na linguagem comum, né? E mostrando, então, que nós temos condições de oferecer um profissional que vai ajudar aquela empresa para se desenvolver. Sr. Beitor, a gente está falando aqui da grande Florianópolis, né? O CPDI fica aqui na capital, mas os cursos de vocês atingem outras cidades de Santa Catarina e não só Santa Catarina, até outros estados. Sim, sem dúvida. Com a questão do isolamento social, nós fizemos uma grande transformação no oferecimento desses cursos, né? Então, passamos tudo para oferecer online. Então, hoje nós atendemos gente do Brasil inteiro. As pessoas se inscrevem, ficam sabendo, se inscrevem e não há problema nenhum. Então, damos preferência às pessoas de Santa Catarina, né? Que é a razão de ser do comitê atender Santa Catarina. Mas nós não nos recusamos a aceitar alunos de qualquer lugar do Brasil. Temos, inclusive, nessa turma, agora do projeto, além de jogar eu faço jogos, um venezuelano, tá? Que também se inscreveu, nós aceitamos e ele está fazendo o curso. Todos são bem-vindos, né? E no site também eu pesquisei e vi ali que vocês já deram cursos ou levaram a tecnologia para espaços rurais, escolas que atendem a população rural, enfim. E também para os idosos que não sabem mexer com a tecnologia aí, né? Estão aprendendo a tecnologia. Então, a gente vê esse diferencial mesmo, né? Da criança que não tem acesso ao computador ao idoso que está recebendo essa nova tecnologia. É bem amplo, né? A atuação. E como que a sociedade civil, nós podemos ajudar, né? Que o comitê consiga desenvolver mais projetos como esse e atender mais pessoas. Sim, de fato, repito, nós não temos recursos próprios. Então, nós precisamos efetivamente de ou patrocinadores, ou editais, ou até doações, tá? Então, por exemplo, agora houve no final de junho, do final de junho ao final de maio, houve a declaração do imposto de renda. E existe a possibilidade de que, quando a pessoa faz a sua declaração, aquilo que ela tem que pagar para a Receita Federal, ela possa doar uma parte daquilo que ela tem a pagar para o fundo da infância e da adolescência. E esse fundo reverte para projetos sociais. Se ela comprovar que ela fez essa doação e quiser direcionar para o Comitê para a Democratização da Informática, ela nos manda o comprovante do pagamento dela e nós, junto ao fundo, nós requeremos esses valores para projetos do CPD. Então, existe um processo, hoje facilitado pela Receita, em que você não precisa ter nenhum trabalho maior, porque é tudo calculado pelo próprio programa da Receita. E todo mundo sai ganhando, né? Sem dúvida, sem dúvida, porque a pessoa ia pagar mil e vai continuar pagando mil. Se o programa calculou que ali, R$156,00 vão ser destinados ao fundo da infância e adolescência, porque ele não pode doar tudo, há um percentual só que ele pode fazer a doação e o programa calcula. Então, esse valor da doação vai num boleto, vamos dizer assim, que é a DARF, e o outro boleto, então, ele vai pagar para a Receita Federal. Então, é uma coisa... Hoje, como a informática está aí em tudo quanto é lugar, tudo já é feito automaticamente, e só precisa a pessoa tomar a decisão. Não, eu quero destinar uma parte para projetos sociais. E assim acontece. Seu Heitor, o nosso tempo é um pouco limitado, é um tempo curto. Eu acho que a gente conseguiu passar pelo menos um pouco da essência, né? Do comitê. Eu agradeço e desejo que mais pessoas se unam aí a esse projeto de vocês, que é tão amplo. Obrigada, seu Heitor. Incentivar e apoiar projetos sociais como esse é uma das formas de promover um futuro melhor para o mundo. E se você tem vontade de contribuir com os projetos do CPDI, nós estamos colocando aqui na tela o contato da instituição. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto